Boa tarde, vamos começar mais uma oração sem cessar nessa tarde, sábado, que depois eu vou voltar logo mais à noite, mais tarde, lá para as 23 horas. Então, eu gostaria de já pedir a vocês que deixassem seu like, se inscrevesse aí no canal, Carmélia Nunes, orações sem cessar. Amém? Amém. Ah, está entrando no ar agora também, agora, do Padre Marcelo Rossi. Bom, a missa dele é que eu acompanho também, falou a palavra de Deus, eu estou em tudo. Amém, Pai? Aqui está. Eu vou, especialmente, eu já vou pedindo, Adília Felipe, minha mãe, te amo. Do fundo do meu coração, deixe seu like aí, mãezinha, te amo muito. Tiago Araújo, Fernanda Pereira, tá? Marcos Túlio, Lucas, Cláudio Honor, Amanda, Adenilza, Marluce Aik, 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 né, Marluce? Célia Pimenta, Cleide Boteio, Rafael Nunes, Alexandra Nunes Costa, é muita gente que tem que falar. Itamar de Uainambi, Bahia, Maria Flor, nossa amiga do canal Telegram, Márcia Souza, Penha Moura, Márcia Souza é lá do Menses, Amiga do Menses, Penha Moura, minha vizinha, Cida Montebello, um abraço querido, um feliz dia das mães para você também, tá? Nós somos amigas online aqui do Facebook. A Janete também, Juan Rossini, um feliz dia das mães para você e para os seus filhos lindos, maravilhosos, tá vendo? A gente está sempre aí no Instagram e comentando umas com as outras, né? E a Gigi Siqueira também, Yara Pelerano, Pelerano, é italiano, né? E a Márcia Vieira, acho que também tem muita gente, vamos. Vamos no que importa, né? Quem não lembrei, eu falo depois. Isa Santos, Isa, eu não esqueci de você, você falou comigo agora, né Isa? Um abraço, um beijo, um feliz dia das mães para você também, querida. Que o nosso Senhor Jesus venha fortificar, suplir todas as suas necessidades, amém? Tudo que você precisar nesse instante, nesse momento na sua vida. A todas minhas vizinhas aqui que são mães, eu gostaria de pedir o nome delas agora, tá? Aí, que Deus, nosso Deus é um só. É, pode chamando aí, vocês falando aí, entrando, falando, eu tô aqui, tô ouvindo. Tá meio balançando um pouco hoje que eu não botei no suporte, não, pra ficar mais próximo, tá? Devido à claridade, fica melhor. Né? Então, eu gostaria de falar, gente, o amor de Deus é igual amor de mãe. É mais de que muitas mães, vocês me entendem. Não é igual a minha, é igual você com seus filhos, amém? Eu tava vendo que homenagem linda, Célia, você fez pra sua mãe, muito bonita mesmo, gostei. Lugar bonito, Dona de Irene, Irene, tá? Ela merece. Então, que todos venham homenagear suas mãezinhas, né? Muitos não podem estar do lado dela agora, mas pode sim aqui, por aqui, por aqui, mandar mensagem, tá? A minha, todos os dias a gente se fala. Ó, deixa um recado pra mim, eu deixo pra ela todos os dias, porque eu amo demais essa mãe que eu tenho, amém? Igual você também, eu creio que ama muito a sua, amor. Porque amor de mãe é inagualável, né? Só o de Deus pra superar esse amor, amém? Então, gente, eu tava analisando aqui as pessoas sobre essa palavra amor. Amor. O amor é uma coisa que poucos dizem amor, mas sentir, saber o que é o amor, são poucos. Desculpa, são poucos, tá? Então, quando você fala amor, pensa no significado dessa palavra, o peso do amor. amor. Vocês já sabem aonde eu quero chegar, né? Amor é o peso de uma cruz, de uma madeira, de uma coroa de espinho, pregos nas mãos, nos pés. Esse é o nome dessa palavra, amor. Amor, tá? Não é que eu queira mudar a história, não é que eu queira mudar a história, não é que eu queira mudar a história, não é que eu queira mudar a história. Eu estive refletindo, eu tava orando ali, deitada, pensando, amor. Isso é amor, tá bom? Tem muita gente assim, desesperada, que eu queira mudar a história, não é que eu queira mudar a história, não é que eu queira mudar a história. Eu sei lá, meu Deus do céu, que não sei o quê. Tem amor, você sabe é o quê? É dinheiro. É dinheiro. É. Esse vírus, pandemia, que pra mim, eu tô entregue na mão do Senhor. Seja feita a vontade dele. Amém? Não tô me expondo, não tô indo pra rua, tô sem massa, tô dentro de casa, fechada, ventilada. Tenho minhas cortinas, janela, rio ventilador e... Se não for assim, a gente fica louco, né? Ah, um abraço pra você também, Rosângela Barra. Ela rindo, brincando com ela, ainda ontem. Então, a gente tem que focar. Para de pensar só naquilo lá, só no dinheiro, ó. E esquecer de Jesus. Se você tá esquecendo de Deus, daquele amor incondicional, é... Esse é o amor. A palavra amor, pra mim, representa isso, tá? O que que Jesus passou por mim, por você? E o que que significa? Amor. Amor. Esse é o verdadeiro amor. É o amor que uma mãe tem quando ela vai pra um leito de uma maternidade pra dar a luz ao seu filho e sai com ele nos braços. Não é aquela que abandona o seu filho pela beira da estrada, pelos caminhos igual... Nem animal faz isso. Aí não é amor. São pessoas que não sabem o que que é amor e enchem a boca pra falar. Amor, eu te amo. Eu te amo. Não, não quer dizer, você tá enchendo o saco da pessoa, tá no pé da pessoa toda hora, não. 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 Eu amo minha mãe. Eu não vivo dentro da casa dela direto dia e noite, não. Agora por causa dessa pandemia. Mas antes também não. Eu ia lá, sim. Mãe, você precisa de mim? Mãe, você... Porque a pessoa quer a sua privacidade. Amém? Então, as pessoas confundem as coisas. Acham que tá... Ah, não. Tô demonstrando amor. Amor. Aí chega essa época que pro comércio é uma maravilha, né? Aqui pra nós. Dia das mães pro comércio, ó. Dia dos pais, dia das crianças. Dia de tudo. Natal, ano novo, Páscoa. Ó, é uma maravilha. É igual outubro pros políticos. Né? Como é que pode? Eles vêm porta em porta aí atrás das pessoas pra... Levar pra voltar, pra fazer e acontecer. Pense nisso agora enquanto é tempo, tá? Agora é tempo de você já ir pensando que outubro vai chegar. E você já tem que estar preparado, tá? Ah, um abraço pra você também, Renato. Canal Questione. Você e sua família toda aí. Seu pai, seu irmão, sua irmã. Acompanho vocês direto. Agora você tá com outro grupo aí viajando o mundo. Que legal. Então, eu... Eu fico assim pensando. Será que esse amor, se você tivesse que enfrentar, encarar o que Jesus teve que fazer por mim, por você, Será que esse amor resistiria? Não. Eu creio que não. Eu? Eu, Carmélia Nunes? Não. Oi. A paz do Senhor. Um abraço. Tô aqui na live. Eu creio que não. Tá bem? Agora... Eu creio em Deus. O Espírito Santo. Chamo Ele para vir fazer morada em mim, habitar comigo, para me aprender a amar. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa aqui. Tem hora que eu ofendo as pessoas. Sim. Eu sou humana. Eu não sou perfeita. Eu procuro buscar a perfeição. Todo dia eu estou procurando buscar a perfeição. Amém? Mas acontece que por mais que eu tento buscar essa perfeição, eu ofendo. Muitas vezes não é aquilo que eu queria dizer para um amigo, para uma amiga, para um parente, para alguém. Mas é aquilo que eu tenho que falar e a pessoa se sente ofendida. Aí depois que eu vou ver, poxa, eu ofendi fulano. Eu tinha que falar de outro jeito. Mas você sabe também o que que quer dizer isso em mim? Eu peço desde já perdão, desculpa. Sinceridade. Amém? Não é dizer que eu sou 100%, só verdade, só verdade. Eu sou verdadeira, eu sou autêntica. Então, eu acabo ferindo sentimentos, machucando pessoas. O meu jeito de ser. Eu falo assim, meu jeito carmélia de ser. É outro ditado também que eu tenho mania de falar, só assim desde pequena, não adianta. Verdade. Sou assim desde pequena. Quando eu vou ver, ah, você às vezes está conversando comigo. Eu vou dar a resposta. Quando eu vou pensar, eu já te falei. Poxa, eu poderia ter falado outra coisa, mas não. Falei. Então, isso aí não é ser falso. Isso aí não é ser ignorante. Isso aí é um defeito meu, sim. É um defeito. Mas é um defeito de nascença. Eu já nasci com isso. Sei, eu sei que o senhor muda, ele conserta muitas coisas na vida das pessoas. De mim, ele mudou muitas coisas, mas isso aí ele não mudou. E eu peço a ele, todos os dias busquem eu. Às vezes eu quero ter mais sabedoria, jeito de chegar nas pessoas para falar. Mas talvez não era para ser. Hoje eu cheguei à conclusão, não era para ser. Porque se fosse, eu já teria mudado o meu jeito. Assim, eu não sou uma pessoa estúpida. Não. Mas nem você, você está me entendendo. Ah, o Kaique Ideias também. Kaique Ideias, eu gostei desse nome, Kaique. Se inscreveu lá no canal, deixou uns comentários lá para mim. Kaique Ideias. Legal. Um jovem, um rapazinho. Então, eu estava analisando assim. Poxa, eu sei amar, sei respeitar as pessoas, o meu próximo. Mas também tem hora que a pessoa, você está vendo ali, fulano, é igual Jesus. Jesus, gente, ele passou por isso. Moisés, quando ele andou lá no Egito, lá nas terras, com aquele povo, ele não aguentou. Ele pediu a Deus, Senhor, eu não aguento. Ele não aguentava mais, o povo. Porque o ser humano é complicado, é muito difícil, pelo amor de Deus. Aí vem... Eu, Carmelha. Há pouco tempo, eu estive aqui, no meu bairro. Eu saio de casa, eu oro, eu peço paz, que Deus me leve, que me traga na paz, que me abençoe meu caminho, as pessoas, por onde eu passar, abençoe a cada um. Eu fui na unidade de saúde, imagina. Vocês já ouviram falar de ética? É para ser respeitada, não é? Então, a minha foi quebrada. Porque entrou uma outra senhora, eu estava pegando uns remédios lá, e entrou uma outra senhora na sala. Eu falei, dá para a senhora me dar licença? Ela está me atendendo com educação. Aí, a moça que estava me atendendo falou, não, quem manda aqui sou eu. Eu falei bem assim, não, você está sem ética. Eu estou aqui dentro pegando um medicamento. A mesma coisa a um médico. Você está na sala do médico, ele tem a ética. Se você é uma farmacêutica, você tem que ter ética. Não é um mutirão? Eu não estou num mutirão, eu falei para ela. Eu falei, e outra coisa, sou eu que pago o seu salário. Eu e todos que estão aqui. E a senhora me dá licença agora. Vou ter a mulher para fora. Aí, eu fiquei pensando. Depois, se eu sair, ai meu Deus, eu não deveria ter feito aquilo com aquela senhora. Se ela estiver vendo e ouvindo agora também, ela vai entender e vai saber que ela não teve educação. E que eu fui com educação. Mas tudo tem limite. Não é? Igual eu cheguei, eu bati na porta, eu pedi licença. Gente, eu sou assim. Eu não chego e vou entrando, não. Eu chego, eu bato na porta, eu peço licença. Me dá licença, eu posso entrar aqui? Eu gostaria de falar com fulano, ciclano, beltrano. Isso ai pode me atender? Eu sou desse jeito. Então, eu não estou errada. Ao meu ponto de vista, eu não estou errada. E não volto atrás e não peço desculpas, não. Eu não. Eu acho que a pessoa que tem que vir até a mim se desculpar. Não eu ir lá e voltar e buscar desculpas, não. Mas por que eu estou falando isso aqui? Isso é passado, tempão. É porque eu estou falando sobre caráter. Caráter. Hoje eu quero falar sobre o caráter. Sobre o jeito das pessoas. Certo? Que Jesus, igual eu falei do amor. Falar de amor, você tem que falar do caráter também. Que se você não tiver caráter, você nunca vai saber o que é amor. Amém? Jesus, ele lidou com vários profetas. E foi muito difícil. alguns deles. Para chegar ao ponto de entender o que ele tinha que fazer. Porque Jesus, assim, igual eu sou serva dele, ele ao pai. Ele servia ao pai. Ele serve ao pai até hoje. Ele não fazia nada que não fosse da vontade do pai. do pai dele. Então, por isso que eu digo que o amor. Quando eu vejo essa palavra amor. Alguém falar sobre amor, amor. Vem logo Jesus na minha mente. Aquela cruz que ele carregou. blog do Lisboa. Amém. Eu estou na live. Depois eu vejo, amigo. Amém? Aí, que Deus te abençoe, querido. Sucesso. Eu fico pensando assim, por quê? Não é? Não é? Custa. Você... Não vê? Hoje. Você tem uma mãe? Você tem uma mãe? Liga para ela hoje. Você tem alguma coisa que está lá no seu passado com ela, no fundo, que você não resolveu? Fala assim, mãe, eu te amo. Amanhã é o dia delas aí, né? Igual eu falei do comércio, que para mim é a minha todo dia. Todo dia lê para ela. Eu amo a minha todo dia. Você liga e fala, mãe, me perdoa. Me desculpa se eu te ofendi aquele dia. Se eu te fiz chorar, muitas vezes você não sabe. Você saiu de lá e ela chorou. Porque mãe, ela sabe amar de uma tal maneira, sem demonstrar as dores e o sofrimento. Às vezes que... A paz, amigo. Osvaldo. A paz do Senhor. Continue conosco. Às vezes você... Ela não sabe mostrar para você. Ela não quer mostrar, deixar vir aquela dor que você causou nela. Não é só lembrar de dar um presente. Poxa! Falar em presente, eu não comprei nada para minha mãe. Nada. Não comprei nada de presente para a mamãe. Tem tudo também, eu vou comprar presente para ela. Eu vou lá pegar presente. E a das mães, ela sempre me dá um presente. Mas... Quando passar a pandemia, eu vou lá pegar um presente. Sabe qual presente que eu quero? Eu estou com saudade. Daquele cheiro, daquele abraço gostoso apertado. Que só a mãe da gente tem. Ninguém mais. E na cozinha dela, de tomar o cafezinho dela, gente... O melhor presente da minha vida. Ela sabe que eu sou chata, eu sou chegada no café. Ela briga até comigo por causa disso, né? E eu vou lá tomar o cafezinho dela. Tenho fé em Jesus Cristo. E vamos conversar muito ainda. Vamos ler muito a Bíblia juntos. Ela gosta muito de louvor, sabe? Eu também. E aí, vira e mexe, a gente dá uma de... Imagina... Cantores de louvor. A gente dá umas arranhadas aí... E até grava. Perdão, mas é verdade. Então... Igual eu estava falando... Pede desculpa à sua mãe. Pede perdão. Talvez se ela já não estiver aqui... Você pode falar com Deus. Fala com Deus. Amém? Você vai se sentir melhor. Vai passar esse negócio dentro de você que você está sentindo aí agora. Eu não sei porque, mas o Espírito Santo de Deus mandou te falar isso agora. Vai tirar isso de dentro de você. Você vai sorrir. Você vai viver melhor. Amém? Aleluia! Seu dia vai ser abençoado. Sua noite... Eu não falo assim no amanhã, né? Mas o amanhã que Deus estiver preparando para você vai ser... Cheio de glória, cheio de graça, cheio de bênção. Bota teu joelho no chão. Oração sem cessar. Lembra. 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 Vai lá. Lembra dela agora. E pede ao Senhor. Amém? Que tudo vai passar. Fala com Ele. Fala com Deus. Ninguém precisa saber, não. Fala baixinho. Fala sozinho. Não 맞아, não. Fala mais, mas faz o goeiro. Procura um canto assim. Homem, ó, pish! Da casa, tá todo mundo dormindo... Sai. Procura um canto assim, fica na sua. Lá, vai lá e fala com Deus. Eu sou assim Amém? Aí Eu estava falando Esse amor, gente É demais É um amor de mãe É um amor de pai Espírito Santo de Deus Ele é demais Ele é tudo em nossas vidas, gente Não tem explicação, não Eu não sei como explicar Esse amor Olha, eu vou falar Para vocês Eu estava lendo aqui na palavra Em Atos Atos 19 Eu estava lendo sobre o batismo Eu vou confessar uma coisa a vocês Eu, por ter Sido batizada na igreja presbiteriana O que eu fiz? Eu não batizei meu filho Igreja nenhuma Eu apresentei ele ao Senhor Falei Quando ele Decidir da vida dele Se tornar Um homem Ele vai escolher Se é na católica Ou se é na evangélica Porque ninguém é obrigado Eu fui batizada na católica Minha mãe me batizou Depois eu fui para a igreja evangélica Então eu não queria isso para ele Só isso Mas também não tem nada contra ela Porque depois que ela me batizou na católica Ela fez a parte dela e do meu pai Até uma igreja linda Aqui Convento da Penha Vitória Eu fui batizada lá E tem seu orgulho Eu falei Eu fui batizada no Convento da Penha É um lugar Ponto turístico Muito bonito Eu moro aqui perto de outra igreja católica Muito bonito Eu não tenho nada contra a igreja católica Gente Igual eu falei Que agora eu fui convidada Que entrou em A live dele agora Do padre Marcelo Então ele sempre me chama Porque quando eu estou Se eu não estou na Bíblia Não estou na palavra Não estou fazendo alguma coisa A gente está sempre Um Vendo o outro Vendo a palavra Que o nosso foco é um só É ele É Deus Então Eu estava aqui lendo aqui Sobre até um dos profetas Que Paulo Paulo Ele era assim também Sabe Ele jogava pesado Também Sabe Então estava lendo aqui sobre Vamos ver isso Vamos ver aqui A terceira Viagem missionária De Paulo Prega o evangelho Em Efésio Um mútuo exaltado por Demétrio E sucedeu que Enquanto Apolo estava Em Corinto Paulo tendo passado Por todas as regiões Por todas as regiões superiores Chegou a Efésio E chegando ali Alguns discípulos Disse-lhes Recebestes Recebestes Vós Já o Espírito Santo Quando Crestes Logo quem Paulo Gente Paulo Ele era um homem Muito temente Ao Senhor Deus Tá E ao Senhor Jesus E ao Senhor Jesus Paulo Crestes Perguntou E eles Disseram-lhe Nós nem ainda Ouvimos Que haja Espírito Santo Já pensou Perguntou-lhes Então Que sóis batizado Então E eles Disseram No batismo De João Mas Paulo Disse Certamente João batizou Com o batismo Do arrependimento Amém João batizou-lhes Com o batismo Do arrependimento Dizendo ao povo Que Cresce No que Após Ele havia De vir Isso é Jesus Cristo Amém E os Ouviram Foram Batizados Em nome Do Senhor Jesus Cristo E pôndo-lhes Paulo As mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E levaram E falavam Línguas E profetizavam Glória a Deus Aleluia Amém E esses E esses Eram Ao todo Uns Doze Doze Varões E entrando na sinagoga Falou Ousadamente Por espaço De três De três meses Disputando Ou Pessoadindo Os Acerca Do reino De Deus Mas com Alguns Deles Se Endurecessem E não Obedecessem Falando Mal Do caminho Perante A multidão Retirou-se Deles E separou Os discípulos Disputando Todos Os dias Na escola De um Certo Tirano Amém Quer dizer Paulo Gente Ele era Temente A Deus Ele adorava Ao Senhor Era um Adorador Igual Eu me sinto Um adorador Eu estou aqui O meu papel Aqui na Terra É adorar Ao Senhor É clamar Ao Senhor Chamar a atenção Ao Senhor É querer mais E mais Aqui A presença Dele E dizer Senhor Só Tua Graça Me Basta Senhor Só Tua Graça Me Basta Agradecer Todos os dias Porque Cada dia Para mim É uma vitória Alcançada Amém Cada dia Para mim É uma vitória Alcançada Do Senhor Jesus Cristo Eu estou com vida Eu estou com saúde A minha família Está com saúde O Senhor Jesus Cristo Faz milagre Na minha casa Tá Ele opera milagres Maravilhas Aqui dentro Da minha casa Amém Na minha família Inteira Todos Todos Somos Um Só Em Cristo Jesus Não servimos A outro Porque Ele É quem nos guia É quem nos fortalece É quem nos diz O caminho Que devemos seguir Nós somos fanáticos Sim Pode falar Fanático Fanático Eu sou fã de Jesus Eu assisto Padre Marcelo Rossi Assisto Live Fernandinho Assisto Gabriela Rossi Assisto Tudo que é live Que vocês pensarem Que falam de Deus Mas eu sou Sou fã De Jesus Amém E gostaria Que você também Entrasse Para esse fã Clube Para vocês Verem como é que Esse mundo Vai mudar Vai mudar Quando você Começar a orar 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 E orar E buscar E buscar E buscar Deus Enquanto se pode achar Igual falei ontem Enquanto se pode achar Busque Busque Ele Porque Ele está lá De braços abertos De braços abertos A nos esperar Assim como uma mãe Espera pelo seu filho Assim está Deus Amém Usando o seu filho Jesus Cristo Que É o significado Do amor Para mim Que para mim O amor É Jesus Amém Tem marido Ah, mas você não tem Tem, tem amor Pelo meu marido Eu amo ele Sim, também Mas primeiramente Eu amo a Deus Eu amo a Jesus Primeiro Para depois Eu poder amar alguém Que se eu não amar ele Eu não posso dizer Que me amo Como é que você tem coragem De falar que Ama Ama Eu amo fulano Eu amo meu trano Você não ama Jesus Você não ama Deus Você não sabe O que é o amor O amor O amor verdadeiro É esse É o Espírito Santo De Deus Amém Que vem aqui Para nos ajudar Para nos defender Para guerrear Com nós Aqui nessa vida Nos trazer Saúde Nos dar Esse brilho Essa Essa graça Essa Sei lá Uma coisa assim Que É dele É dele Então Eu digo Espírito Santo Fique conosco Igual Tem uma passagem Também Você vai achar Lá no livro De Hebreus Que Jesus Se ele não estivesse Vindo aqui na terra Aqui Como que estaríamos Naquela terra seca Árida Sem nada Sem nada Então nós somos Totalmente dependentes Dele Primeiro Primeiro Dele Do Senhor Jesus Cristo Para nos amar Para nós Amar A ele Primeiro E pedir Pai Te amamos Te adoramos Olhe por nós Olhe pelo meu filho Olhe pela minha casa Olhe pela minha mãe Olhe pelo meu marido Olhe pelo meu irmão Olhe por essas pessoas Que eu Pedi aqui agora Olhe por cada um deles Eles tem filhos Eles tem mãe também Aqueles que não tem mãe Olhe Senhor É tudo que eu quero Que eles sejam Agraciados Pelo teu amor Amém Fica conosco E À noite eu volto Novamente Eu vou fazer outra live Hoje eu Nem peguei o tripé daqui Então Para a gente Poder falar mais Sobre o amor de Deus Amém Continue no canal Deixe seu like Se inscreve aí Mas vem se inscrevendo mesmo Para esse canal Crescer Eu preciso falar mais Sobre Jesus Do amor de Jesus Amém Continue comigo Eu agradeço Eu agradeço Desde já Em nome do Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Lá para as 23 horas Eu vou entrar novamente Vou deixar O teu vídeo gravado Amém Senhor Eu quero que vocês Todos sejam felizes Com suas mães Mas não esqueçam Do amor Amém Ele tem um significado Não importa E não esqueça Se tiver Peça O perdão Igual falei Eu não sou perfeita Mas Eu não tenho que sair Pedindo perdão Que se tiver também Eu peço Você não tem vergonha não Não Eu peço Eu peço Eu boto meus joelhos No chão Eu peço Perdão A Deus Todo dia Todo dia Todo dia Peço perdão Senhor Amém Um beijo Um abraço No seu coração Continue com Cristo Jesus Que você está bem Você vai longe Igual falei ontem Em um vídeo Que eu gravei Que eu nem sei Para onde foi Vai rompendo em fé Leva sua vida Entrega na mão Do Criador Só ele É por nós Mais ninguém Jesus Nos ama Não esqueça E outra coisa Jesus É a cura Jesus É a cura Para qualquer Tipo de doença Você tem fé? A pergunta Você tem fé? Se não tem Passa a ter Acredite Creia Jesus Cristo Cura Ele salva Amém A paz do Senhor Amém 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 Amém